Música Pecuária em Foco O segundo! O segundo! Música Nas pistas, eles são um dos maiores vencedores do país. Já tomar agricultura e pecuária! Alcançaram o sonho de todo selecionador, o hexacampeonato de melhor criador nacional. Música Mas é aqui, nas pastagens da Fazenda Baunilha, no interior do Mato Grosso do Sul, onde está a maior riqueza desta seleção. A genética lapidada dia a dia, provada a campo, em uma pecuária de alta precisão e confiabilidade. A gente sempre quis, a gente buscou sempre o título de criador, porque essa sempre foi a ideia do meu pai e eu acabei seguindo essa linha. Esse ano, particularmente, foi muito complicado, mas a gente conseguiu. E dá um gostinho especial, né? Uma vitória, assim, que só traz alegria para a gente. O que a gente gosta de ver é aquilo que nasce aqui. A gente gosta de acompanhar aquele bezerro que nasceu, que aconteceu, por que aconteceu. A cada ano a gente tem uma seleção mais criteriosa. A gente percebe que hoje a gente seleciona muito. Os animais que já não apresentam certas características de comportamento, qualquer situação, automaticamente já são descartados. Então, a seleção, é claro que é mais radical, digamos assim. E é duro selecionar dessa maneira, mas é isso que o mercado hoje exige de um selecionador. Então, a gente está procurando seguir nesse caminho, que é o caminho da avaliação. A gente tem esse olhar do criador que a gente não pode perder, porque são as características que a gente sempre buscou na raça e a gente precisa manter. Enfim, estamos investindo em tudo que a pecuária moderna oferece e busca também. O nosso gado aqui, a nossa pecuária comercial, é toda pasto. Portanto, a genética tem um peso muito importante na nossa pecuária comercial. A gente já investe, a gente mesmo utiliza os nossos produtos. Então, os nossos produtos são provados por nós. A gente utiliza esses touros, a gente utiliza as matrizes, o nosso sêmen. Tudo que está aí, que você encontrar no pasto, é o que a gente sempre procurou na pecuária de elite, e na pista, a gente seguiu essa linha e tem dado certo, porque a nossa pecuária comercial é uma pecuária muito produtiva e rentável. E em uma oferta especial, os criadores preparam o primeiro leilão matriz em Jatobá. Fêmeas que trazem um dos bancos genéticos mais valiosos da pecuária brasileira. Separamos aqui na Jatobá o que tinha de melhor dentro da seleção. Separamos 100 novilhas do mais alto nível, todas elas com prenhês confirmadas. Novilhas geração 2016, prenhas de renomados reprodutores da atualidade e também 50 matrizes paridas ou prenhas. Além desses animais, também teremos 20 animais que nós tiramos aqui do time de pista da seleção Jatobá, para estar brilhantando o início do leilão. Então, separamos duas filhas da tetracampeã do ranking, melhor matriz, Juli, do Mura, e também duas filhas da bicampeã do ranking, com melhor matriz, Alina, do Mura. Então, assim, a bateria repleta de qualidade, animais de pista, futuras doadoras, e essa bateria extraordinária das novilhas e das vacas de produção. É uma novilhada e uma vacada difícil de encontrar nos leilões durante o ano. Eu convido os nossos amigos a participar do nosso leilão. Vai ser dia 20 de novembro, às 21 horas, com transmissão pelo Canal Rural. A gente vai disponibilizar matrizes excelentes, matrizes funcionais, com carcaça moderna, com muito racial. E a gente espera que vocês prestigiem o nosso leilão. Então, leilão da Jatobá Agropecuária é no dia 20 de novembro, terça-feira, a partir das 21 horas, aqui pelo Canal Rural. Pecuária em Foco